A gente traz agora um alerta de saúde, porque Piedade está reforçando a importância de se vacinar contra a Covid-19 depois de um aumento no número de casos da doença. Vamos conversar com a Daniela Gonzalez sobre esse assunto. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão assistindo o Noticidade. A Prefeitura de Piedade, por meio da Secretaria de Saúde, está pedindo para que os moradores reforcem os cuidados de prevenção contra a Covid-19. O motivo? A cidade voltou a registrar um aumento no número de casos. Só para a gente ter uma ideia, neste mês de outubro, que ainda nem acabou, já foram registradas 67 notificações deste número. 38 deles foram confirmados. Mas a Prefeitura informou que nenhum deles foi caso grave. Então, por isso, é importante reforçar a vacinação, vacinação que acontece diariamente nas unidades básicas de saúde da cidade. Para conferir o local e também os horários, basta acessar o site da Prefeitura, que é piedade.sp.gov.br. Esses dias, nós até exibimos uma matéria falando sobre o aumento no número de casos também aqui em Sorocaba. Neste mês de outubro, em Sorocaba, já foram mais de 700 confirmações, 756, segundo a Prefeitura. Por isso, é importante voltar àqueles velhos hábitos de usar máscara quando a pessoa apresenta algum tipo de sintoma. Evitar ambientes aglomerados. Sempre lavar as mãos também, manter a higiene em dia, para evitar que esse número volte a aumentar, né, Luiz? Como a gente está falando, os números estão aumentando. Mas não existe nenhum caso grave, porque as pessoas se vacinaram. Por isso, é importante de sempre estar com a carteirinha de vacinação em dia. Aqui em Sorocaba, a vacinação também acontece todos os dias, nas 33 unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, é sempre importante buscar as unidades básicas de saúde e receber a vacinação, para que continue na situação mais estável. Mas, lembrando, o Piedade publicou esse alerta, então, sobre o aumento do número de casos na cidade. Até este mês de outubro, já foram registrados 38 casos. Então, é importante seguir esses cuidados, para que esse número continue mais tranquilo, né, Luiz? A gente está acompanhando este aumento, mas não é isso que a gente quer acompanhar, né? Exatamente, Dani. Desde o início, quando começou a vacinação, os especialistas, cientistas, né, que trabalham com a vacina, sempre reforçaram que o principal objetivo era reduzir as internações e os casos graves, que é o que a gente tem visto, tem o número de casos, mas as pessoas não tendo muitas complicações, então, realmente importante. Obrigado pelas informações.